Então vamos lá pessoal, vamos aprender a lavar as mãos agora que é algo muito básico que a gente já deveria ter aprendido, mas ninguém ensinou. Então sabão comum, esfregue as mãos no sabão, desligue a água, esfregue as palmas das mãos, aí a gente vai lavar a parte de cima das mãos e entre os dedos, repare que a gente já está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, também de 5 a 10 vezes, depois o outro lado de 5 a 10 vezes, depois dedo por dedo, a gente lava um por um das duas mãos, é demorado mesmo gente, mas é para lavar direito. Depois as unhas, aqui ó, e os pulsos. Se você usar anéis, pulseiras, é importante que sempre seja higienizado também. Se possível, se você tiver com uma manga curta, higieniza até o final do antebraço. Lava com bastante água corrente e depois seque as mãos com uma toalha limpa, sempre limpa. Tchau. 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 Tchau.